Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, Juntas somos mais fortes, Juntas somos melhores, Ouçam a nossa voz, É bom saber que não estamos sós, Podemos ser o que quiser, Toda Mulher, Toda Mulher. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. De antemão, já gostaria de agradecer a participação e a disponibilidade de vocês, mulheres. E aí, eu queria que vocês contassem, fiquem à vontade quem quiser começar. Quem é a deputada enfermeira Rejane? Quem é a cantora, mãe, mulher, Jennifer? Quem são vocês? Eu sou a Jennifer Quintão. Eu sou mulher, cantora, lésbica, mãe, com muito orgulho, muito orgulho da minha vida, da minha família, da minha trajetória. A gente tem uma filha, nós duas temos uma filha, que foi por meio de inseminação artificial, de um ano e meio, linda. E eu trabalho com a música, eu trabalho levando amor e energia para as pessoas o máximo que eu consigo, porque a gente está precisando muito disso. Basicamente, essa sou eu. E a senhora, deputada? A senhora que, pegando esse gancho da Jennifer, de cultura, de mãe, de guerreira, a senhora protagonista aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, essas causas femininas, onde a senhora coloca em plenário a mulher enquanto protagonista. O que isso representa para a senhora enquanto mulher e na bandeira que a senhora defende enquanto parlamentar? A Rejane é uma enfermeira de formação de uma família do subúrbio carioca e que chegou no parlamento por muita luta, representando uma categoria de mulheres, de um segmento socialmente falando de uma classe média para pobre e com recorte de raça negra e negros. E a gente chega aqui para representar essa categoria de mulheres e, no entanto, se depara aí com um segmento muito maior. Eu tenho um filho, tenho uma companheira, tenho um trabalho na área da saúde, que eu sou enfermeira, e luto pelo SUS também, pelo Sistema Único de Saúde, por um sistema de qualidade para todo mundo. E essa luta se encontra aqui dentro da LERJ ampliada, amplificada, porque a gente vê uma sociedade tão degradada em termos de políticas públicas que é necessário a gente se colocar na frente desse processo, sendo uma interlocução de todos esses segmentos. A senhora bem colocou diversas necessidades que a mulher necessita. Mas uma questão, estamos passando por um momento muito delicado, principalmente na saúde pública, que é a pandemia. Eu gostaria de saber, e muito se fala, e as redes sociais, a internet possibilitou que a gente pudesse continuar, ou a trabalhar, ou a estudar. Então, muitas mulheres, muitas causas tiveram vez e voz nas internets. A gente viu a quantidade de perfis, de mães, de maternidade, maternidade real, de mulheres, feminismo, de conquistas. Mas, como eu bem falei no início do programa, na opinião da senhora, quais são as perspectivas e a realidade? Porque muito se fala, não, hoje em dia a mulher está conquistando, ela pode ocupar todos os espaços que ela puder. Mas isso acontece na prática? Não, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que as mulheres não têm acesso à internet, as mulheres da periferia, as mulheres de favela. O grande quantitativo, o grande quantitativo de mulheres não tem acesso, não. Eu estive agora em Angra do Geis, eu fui lá na aldeia indígena, e lá é internet 3G. Como é que tem internet? Não tem. Não tem acessibilidade para todas as mulheres, não tem acessibilidade para as mulheres quilombolas. Não tem. As mulheres foram, na pandemia, foram as primeiras a perderem seus empregos. As mulheres, na pandemia, foram as primeiras a não ter acesso à saúde. Hoje nós temos um quantitativo imenso de mulheres vítimas de violência, vítimas de feminicídio, porque esse enclausuramento das mulheres levou a isso tudo. Levou a um processo de acirramento e aprofundamento das doenças que elas vinham tentando estar fazendo parte de um planejamento, de uma prevenção do câncer do útero, do câncer de mama. Hoje a gente está pegando mulheres com o estágio dessas doenças já em estágio muito alto. Então, a pandemia prejudicou muito, prejudicou a população LGBT, que, na área da cultura, essa população tinha espaço, tinha espaço como a Jennifer, que é cantora, que está aí. Era justamente isso que eu queria também que a Jennifer falasse. Desculpa interromper a senhora. Mas porque cultura, Jennifer e deputada, foi o meio que foi o primeiro a ser afetado. E eu não sei se você tem outra profissão, Jennifer, se você tiver, você pode explicar, mas como que você conseguiu se reinventar? Porque a gente viu muitas lives, os atores fazendo peças virtuais. Como que você se reinventou durante a pandemia? Porque o teatro, a cultura, ela realmente ficou, como a deputada bem colocou, bem prejudicada. Eu não estou colocando peso, quem ficou mais ou menos prejudicada, mas a gente sabe que a cultura foi uma das principais. Não, eu já afirmo isso para você. Eu vejo dentro, vendo de dentro, como a mais prejudicada, porque foi a primeira a parar e a última a voltar. A gente ainda não voltou direito, a gente ainda não está trabalhando direito, as coisas ainda não estão normais. E foi muito complicado, porque é o meu trabalho, é o meu único trabalho, é a minha profissão, e foi o que eu escolhi para viver. Eu escolhi viver o meu sonho, eu escolhi viver o que eu amo, eu escolhi viver, fazer o que eu sei fazer de melhor. E, infelizmente, eu perdi tudo de uma hora para outra. A gente sabe como tudo aconteceu, que realmente foi, para a gente aqui no Brasil, foi tudo muito rápido, mesmo já sabendo de tudo que estava acontecendo lá fora, mas não esperava que seria tão rápido. e o nosso trabalho parou de uma hora para outra e sem renda. Simplesmente sem renda. E foi logo quando a minha filha chegou. Foi no meio da pandemia, ela nasceu no meio da pandemia, a gente não esperava por isso. A Analu tem quantos anos? Ela tem um ano e cinco meses. Nossa, então você, além de se reinventar, profissionalmente falando, ainda chegou uma filha. Sim, exatamente. E eu posso te dizer com certeza que sem uma rede de apoio eu não sei o que seria de mim hoje, do meu trabalho hoje, da minha família hoje. Porque foi a nossa rede de apoio que fez a gente passar todos os dias, que é o básico. Eu não tinha o básico, não entrava o básico na minha casa. Mesmo com as lives que eu fiz, a pandemia inteira, fazia uma vez por semana, eu e o meu parceiro que toca comigo, a gente fazia uma vez por semana. Mesmo assim, o que entrava não era suficiente para a gente se manter. sabe? Então, realmente foi muito difícil, foi muito complicado. E o que ajudou realmente foi a rede de apoio. Foi os pais da minha esposa, a minha mãe, a minha família, a nossa família, que realmente a gente se ajudou. A Jennifer bem falou da necessidade, né, de uma rede de apoio nesse momento de dificuldade para todo mundo. Só que aí eu queria perguntar para a senhora, deputada. A senhora acredita, e precisamos de políticas públicas voltadas para diversos segmentos, mas a senhora acredita que, qual o motivo da ausência de incentivos para políticas públicas, para as classes, por exemplo, como a LGBTQI+, para as minorias, em busca não de igualdade. Porque eu gosto sempre de dizer aqui no Toda Mulher que as pessoas precisam entender, informação não quer demais, diferença de igualdade e equidade. Então, a senhora acredita que temos hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, políticas públicas para a classe LGBTQI+. Então, Jennifer e Marieta, está sendo muito bacana esse nosso diálogo aqui, essa nossa conversa, porque, assim, a gente tem que entender esse novo período que a gente está vivendo. A gente viveu muito numa negação de uma doença que dizimou e tirou a vida de muita gente. E isso não é uma coisa menor. Quando o principal figura do nosso país, o presidente do nosso país nega esse processo. Então, ao negar o processo, ele nega também políticas públicas que possam advir, não só a nível nacional, mas a nível estadual e a nível municipal também. Porque siga seu líder, para alguns, e siga seu líder. Então, não existiam políticas públicas. A gente teve aí muita solidariedade entre as pessoas, como foi falado aqui pela Gênife. A gente tentou aqui dentro da casa também incluir essas minorias, que é importante você falar, Marieta, que não é minoria, é uma grande maioria. Se a gente for olhar do ponto de vista da população, é um grande quantitativo que não pode ser visto como minoria, mas a gente aqui tentou incluir o pessoal da área da cultura na ajuda financeira aqui do Estado, mas é muito difícil, porque você esbarra com esse preconceito que a gente vê. Você esbarra com a questão da resistência, de entender que esse segmento é um segmento importante para a sociedade. Então, o que sobrou foi realmente essa rede de apoio e muito no voluntarismo, de um ajudar o outro, de um tentar juntar uma cesta básica, porque live para esses artistas que não estão no topo é muito difícil, foi muito difícil, foi dois anos de muita resistência e reafirmação. Por isso que a gente está falando aqui, só para terminar, Marieta, de uma mulher guerreira que fez um enfrentamento. E é necessário a gente trazer e resgatar isso por conta do nosso 8M de amanhã e que tem muitas guerreiras que a gente sabe que resistiu e continua resistindo. Deputada, desculpe interrompê-la, mas é justamente como eu falei no começo do programa. A gente está conversando e dialogando acerca da teoria, das perspectivas e da realidade. Quando a senhora bem falou que a minoria na prática não é minoria, concordo com a senhora. Então, é justamente isso que a gente está discorrendo, trocando e procurando entender. Troca de informações nunca é demais. Mas vamos segurar esse assunto que a gente vai para o intervalo rapidinho, mas o Toda Mulher volta já já. Eu sei que você não vai sair daí. Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher